Nossa história terminou Nosso livro já se fechou Direi adeus, mas sei que vou voltar Pois outras aventuras logo vão chegar Já vão chegar Já vão chegar E juntos vamos sempre estar Esperando por você Pra ir correr Na estar por ir dormir E alguém que te segura Se você tá aí Pois no livro do Pum É bom brincar E outra vez eu sei que então Vamos nos encontrar Livro do Pum Que bom brincar E é tão legal viver assim Nossa história não tem fim Junto dos amiguinhos seus Vamos dizer adeus Junto dos amiguinhos seus Vamos dizer adeus Vamos dizer adeus O que é isso? Abertura